Bom dia galera, bom dia, são 6 horas e 45 minutos, estamos passando aqui pela cidade de Uruaçu, já em Goiás, logo estamos ali em Jaraguá, vamos abastecer, hoje é dia 15 do 15 né, 15 do 2015, 15 do mês 7, passando aqui para acordar vocês, está tudo ok na viagem, ontem parei em um lugar ruim, não tinha internet, estava complicado lá, não deu de postar nada aí, e hoje vamos recomeçar de volta aí a viagem, ainda não sei se eu vou carregar em São Paulo, se eu vou direto para Curitiba, eu vou tentar ir para Curitiba, porque essa carreta aqui não está muito boa não, ele está com o bexigão estourado, pneu sem estepe, o outro pneu já também não está muito bom, e vou tentar ir para Curitiba, beleza galera, hoje ótimo a quarta-feira para todo mundo, vamos trabalhar, vamos dar uns pulos aí, porque não está fácil para ninguém não viu, dormi muito bem essa noite, nossa, tive altos sonhos bons, sonho que eu estava rico, é bom de bairro é, chegava no lugar se podia gastar à vontade, cada vez que crescia mais o dinheiro ainda, eu lembrei de um filme, eu lembrei de um filme, não sei se vocês lembram, é um filme antigo, eu já tentei achar ele, mas não acho, ele não tem ele dublado não, eu acho que era com o Woody Spencer, que ele, não, não era com o Woody Spencer não, era um, esqueci o nome daquele ator, era um legal, ele tinha que, ele ganhou uma herança, daí ele tinha que gastar lá, não sei quantos, 30 milhões de dólares, em um determinado prazo de dia, e quando terminasse isso aí, ele não podia ter nada no nome dele, nem um centavo no nome dele, ele tinha que gastar tudo aquilo ali, se ele conseguisse gastar aquilo em 30 dias, não ter nada, 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 absolutamente nada, ia, parece que triplicar o valor, né, e os advogados tentando atrapalhar a vida dele, porque daí se ele não conseguisse gastar, ia ficar com os advogados, era tipo uma herança, eu não lembro o nome do filme, e daí tudo que ele fazia, dava errado, rapaz, ele pegava, gastava dinheiro, comprava lá nos Alpes, lá na Antártica, comprava uma pedra de gelo lá, os caras iam lá, tinha petróleo, e ele ficava bravo, cada vez que o dinheiro dele rendia mais, ele ficava mais bravo ainda, batendo o moleque, o carro dele na bicicleta, na rua, foi lá, deu não sei quantos mil dólares pro moleque lá pela bicicleta, mas é, era bem legal, mas se alguém lembrar o nome do filme aí, ou tiver o link, alguma coisa, me passa aí, que eu vou, cadê meu amigo lá, o Matheus Splashante lá, de Varginha, ele que manja esse negócio de filme aí, hein, ele sempre passa os links do filme, olha, Goiano 390, Anápolis, estamos chegando, valeu galera, um abraço, tudo de bom, estou com a boca, meia mola ainda, porque são as primeiras palavras que estou falando hoje do dia, então os músculos ainda estão meio, meio retraído ainda, e já acabou com a minha mola ainda, meio bocejando ainda, nem tomei café, nem nada ainda, nem escoveu dentro de nada, vamos parar logo aí na frente, para ver se achou um café, vai ficar chique demais, um abraço galera, até depois,